Música Ir ao mercado, fazer uma compra e no caixa descobrir que o local não aceitava o cartão no trilho emergencial foi o que fez muitas dessas pessoas estarem aqui para solicitar um novo ticket Era uma coisa bem chata porque tinha que deixar as coisas e sair no supermercado com a mão vazia A gente quebrava muita cara, estava escrito lá, pega, aí passava, recusava Aí lá vai, deixa as compras e sair com a mão vazia Então isso é muito, acaba, aconteceu, é contragedor, não ter o dinheiro Tinha, até tinha, mas não pegava O cartão no trilho emergencial é um benefício que começou a ser oferecido à população no início da pandemia Como forma de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social e nutricional Tem o valor de 26 unidades fiscais de Campinas, que equivale a R$ 109,42 Destinado a famílias com renda mensal per capita de até R$ 231,46 E que tenham criança ou adolescente de até 15 anos Também vale para idosos ou ainda pessoas com deficiência Mas as reclamações sobre a dificuldade de usar o cartão chegaram até o vereador Igor Diego Que protocolou uma indicação solicitando que a situação fosse regularizada Essa solicitação, essa demanda chegou por parte da população que recebia já o benefício Então eles entraram em contato com o nosso gabinete, nos procuraram E falaram que não estava tendo opção de compra nos territórios, nas regiões E eles tinham que se deslocar muito longe para poder fazer a compra Sendo assim, achei pertinente fazer um requerimento de informação via Câmara Municipal Solicitando as listagens do credenciamento da antiga empresa Eu recebi, a secretária me respondeu conforme a empresa forneceu para eles E eu passei pelo WhatsApp mesmo, divulguei essa listagem E mesmo assim, a população falou que a listagem não estava completa Ou seja, o nome do supermercado não estava credenciado conforme a tabela que eu passei Fiz então uma indicação para a prefeitura novamente para fazer a diligência Ou seja, investigar Olha, tem aqui nomes que não estão funcionando O contrato prevê que qualquer empresa responsável por esse benefício Ofereça pelo menos 800 estabelecimentos comerciais Como opções de compra aqui em Campinas O cartão anterior era aceito em apenas aproximadamente 200 Foi preciso um destrato e um novo chamamento público de emergência Processo que durou um mês Nesse período, o benefício teve que ser suspenso Afetando mais de 16 mil famílias Mas agora, com a nova entrega Feita ao longo da última semana 19.500 poderão usar o cartão Em quase 2 mil estabelecimentos Eles estão recebendo o valor retroativo do mês 3 E no dia 5 mais ou menos do 4 vai já cair referente ao mês de abril normalmente Então isso foi uma conquista Eu levei até eles essas dificuldades E eles se sensibilizaram para ajudar esse pessoal aí que mais precisa Esse cartão vai ajudar a senhora a fazer as compras? Eu sou sozinha, não tenho renda Ajuda bastante isso aqui Vai ajudar muito Espero que continue por muito tempo isso aqui E ajuda, né? 109 reais é um benefício que ajuda muito E por conta da pandemia dificultou a gente cada vez mais Ver eles aqui hoje, como muitos aqui já me cumprimentaram Me reconheceram Pessoas que eu nem conheço pessoalmente Mas através das redes sociais É uma maneira nova de fazer política E a função do vereador, né? Fiscalizar, apoiar, ajudar e fazer chegar na mão de quem mais precisa Realmente, eu sou muito grato a Deus e ao povo que confiou essa responsabilidade para a gente De repente, euizo isso aí Leopold your life 1 3 5 5 3 3 3 5 6 6 Obrigado.